Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Olha só que bonitinho. Esse pontinho aqui, ele é conhecido como ponto alto, tá? E fica assim. Esse ponto é um dos pontos principais do crochê, né? Um dos pontos básicos do crochê. E pra fazer esse ponto, eu vou trabalhar com o fio duplo, tá? O fio dessa linha aqui, o texa 295. Então, eu dobrei o tex e vou trabalhar com uma agulha número 4. Eu vou fazer uma pequena amostra, né? Numa base de correntinhas. Vou fazer uma amostra aqui com 10 correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho 10 correntinhas. E agora, pra começar, vai ser de uma forma um pouquinho diferente do ponto baixo. Aqui no ponto baixo, né? Quando a gente faz uma correntinha extra, né? Um pontinho de borda. No ponto alto, vão ser 3. Nós vamos fazer sempre. Todo início de carreira, nós vamos fazer 3 correntinhas. Como se fosse de borda. Então, eu já vou marcar aqui, ó. Com o dedinho, a gente já marca. Porque essa argolinha aqui não conta, tá? Essa aqui tá aqui. Então, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pronto. Fizemos as 3 correntinhas. Pra dar o início do ponto alto, todo ponto alto, ele leva uma laçada aqui no início. Então, a gente faz uma laçada. A laçada é só essa aqui, ó. Uma voltinha atrás da agulha. A gente tá assim. Então, a gente vai fazer isso. E ao invés da gente fazer a correntinha, a gente vai introduzir, ó. Vai contar. 1, 2, 3 correntinhas. A gente vai introduzir na quarta correntinha. Tá? Então, a gente vai introduzir aqui. Na quarta correntinha. E vamos dar outra laçada. Aqui, tomaremos um cuidado para não ficar muito apertado. Então, pra dar mais ou menos altura. Ficamos com 3 argolinhas na agulha. Então, faremos mais uma laçada. Vamos passar por dentro somente de 2 pontos. 1, 2, vamos ficar com 2, faremos mais uma laçadinha e passemos assim. Agora, pra continuar. Damos uma laçada, uma laçada. Introduzimos na próxima correntinha. Damos a voltinha. Ficamos com 3. Damos uma laçada. Passamos por dentro das duas. E novamente, fazemos isso. Uma laçada. Próxima correntinha. Uma laçada. Outra laçada. Opa! Uma laçada. Próxima correntinha. Outra laçada. Outra laçada. Uma laçada. Próxima correntinha. Outra laçada. E outra laçada. E outra laçada. Então, aqui a gente contando, né? São 3 laçadas. A gente faz uma laçada para introduzir. Agulha não. E puxar. Uma laçada para puxar 2 pontos. E a outra laçada para puxar os outros 2. Uma laçada para introduzir na correntinha. E puxar. Uma laçada para puxar 2. Outra laçada para puxar mais 2. Uma laçada para introduzir na próxima correntinha. Outra laçada para puxar mais 2. Opa! uma laçada, próxima correntinha, uma laçada, puxa dois e uma laçada, uma laçada, próxima correntinha. E vai ficar assim. Eu vou virar o trabalho, e novamente, aqui no início da carreira, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Uma laçada pra começar, tá? A gente faz as três correntinhas. Tá? Uma laçada pra começar. Aqui, a gente vai pegar as duas agulhinhas da frente e a de trás, tá? Introduzir assim. Novamente, aqui na próxima. Ó. A gente vai pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E é isso. Tomar apenas um cuidado pra não diminuir pontos, né? Ao fazer. Vou contar direitinho, porque aqui, a tendência, né? Na primeira parte que a gente faz, diminui dois pontos. Mas, ao fazer aqui, observar para não diminuir, pra manter. O meu ainda dá umas escapadinhas assim, e dá uma variação, às vezes, de tensão, de ponto. Por quê? Eu não faço muito crochê, vou ser sincera. Eu tenho mais habilidade no tricô. O crochê, estou relembrando, junto com vocês. Então, eu tenho três, vou puxar dois, e... Então, a tensão do meu ponto também tem uma pequena variação, porque é na prática que se consegue. E vai ficando assim. Então, é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações, pra receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E aí E aí